Em 2016, a Bandeira Olímpica chegou hoje à cidade em clima de festa. Faltam quatro anos para o evento e também muita coisa a ser feita. O prefeito Eduardo Paes assumiu que o andamento das obras não está como deveria, mas garantiu que tudo vai ficar pronto a tempo. Durante os próximos quatro anos, a cidade maravilhosa vai ser a casa da Bandeira Olímpica. A alegria é muito grande a gente poder chegar na cidade do Rio de Janeiro hoje trazendo a Bandeira Olímpica. São quatro anos e muita coisa a ser feita. O que a mais a gente precisa mesmo é a segurança. Melhora metrô, ônibus. Até os Jogos Olímpicos, a cidade terá cerca de 150 quilômetros de corredores expressos de ônibus. O primeiro deles entrou em operação há dois meses. O metrô deve chegar à Barra da Tijuca, região que vai receber mais da metade das competições. O metrô não adianta ficar com esses intervalos muito grandes, são seis e meio minutos, sete minutos. Não resolve o problema da superfície. O outro seria ter que complementar essas obras para a operação com segurança de quem vai utilizar o BRT. Você precisa ter passagens subterrâneas, não pode ter conflito entre veículos e pedestres. Quando o assunto é segurança, mais uma vez, a aposta são as unidades de polícia pacificadora. Acho que a segurança para o grande evento é uma consequência disso. Nós temos que ter uma matriz, um plano de segurança. Eu acho que hoje o Rio de Janeiro tem. E ele tendo isso, fica mais fácil você agir pontualmente nas exigências do COE. Outro problema está no autódromo de Jacarepaguá. Ele dará lugar ao Parque Olímpico, mas a Confederação Brasileira de Automobilismo só aceita sair se tiver outro terreno para construir uma nova pista. No oferecido, até agora, um antigo centro de treinamento do Exército, há risco de explosões. A meta do Comitê Olímpico Brasileiro é ficar entre os dez primeiros no quadro de medalhas em 2016. Em Londres, o Brasil foi 22º. Para estar entre os dez, seriam necessárias mais cinco medalhas de ouro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto